Com a sua foto na mão, tem uma pessoa que não para de olhar para você. Ela está com a sua foto dentro do celular e todos os dias ela olha para a sua foto e fica lembrando das oportunidades e dos momentos que ela viveu com você. Essa pessoa está muito arrependida pelo que fez e por não estar hoje do teu lado. Por isso eu quero orar por você para que Deus te ajude a superar, a continuar superando, a continuar avançando, a continuar sendo feliz. Porque ao contrário dessa pessoa, você merece ser muito feliz. Por isso coloque seu nome aqui nos comentários, diga pastor Rodrigo, olhe por mim, sou carente das suas orações e também não se esquece de apertar aqui no coração dando mimo para fortalecer o nosso conteúdo. Porque essa pessoa não tem conseguido superar a sua distância. Ela não tem conseguido superar, ter perdido você. Enquanto isso, Deus vai à tua frente, te dando condições de superar, de ultrapassar todas essas dificuldades e viver os dias melhores da sua vida. Por isso eu quero orar por você para que essa palavra se confirme. Eu aguardo o seu nome para fazer essa oração.